Em Coronel Vivida, uma moradia localizada na rua Vitor Lorenzi, no bairro Jardim Maria da Luz, teve parte da cobertura arrancada. O vento forte, raios e trovões também provocaram queda de energia. No município de Capanema, a chuva provocou alagamentos. Este registro é da rua da rodoviária. Segundo o Corpo de Bombeiros, a enxurrada foi pontual na cidade. Nenhuma ocorrência foi atendida. Informou ainda que houve cerca de 70 milímetros de chuva. Outros municípios no sudoeste registraram queda de árvores.